Um médico foi preso hoje em Feira de Santana, acusado de abusar sexualmente de uma jovem de 17, 19 anos, perdão. Segundo a polícia, uma adolescente de 17, que mora com ele, ajudou a ganhar a confiança da vítima. Ela foi levada a um bar e lá teria sido dopada com o chamado Boa Noite Cinderela. Humberto Nilo de Araújo, filho de 34 anos, foi transferido para o presídio da cidade. Ele prestou depoimento, negou o crime e disse que apenas socorreu a jovem que teria passado mal. Mas o exame de corpo de delito confirmou o estupro cometido na casa do acusado. E não é a primeira vez que o médico é suspeito de abuso sexual. Em 2009, Humberto foi indiciado após violentar uma paciente no interior do Acre. Agora, se for condenado, o médico pode pegar até 10 anos de prisão. Ele está preso em virtude de prisão preventiva, expedido aqui pelo juiz criminal aqui de Feira de Santana e está à disposição da justiça. Agora, veja que absurdo. A dona de um lar para animais em Vila de Abrantes, no município de Camaçari, está sendo denunciada criminalmente por maus tratos. Alguns bichos que moravam no local estão desnutridos e outros até desapareceram do abrigo. Lília conta que deixou 21 gatos e 3 cadelas no lar para animais em Vila de Abrantes. Ela pagava mensalmente 500 reais, mas começou a desconfiar de que tinha algo errado quando não conseguiu mais visitar os bichos. Aí, dois amigos meus, veterinários, foram lá, né, com as gaiolas para buscar os animais. Chegou lá, não tinha nenhum animal e não tinha nem cheiro de animal tão recente assim, tipo assim. Aí o marido tremendo muito, ah não, eles fugiram, depois, ah não, eles foram raptados, os desencontros de palavras, assim, a gente viu que tinha algo sinistro acontecendo ali, né. Lília, então, denunciou a dona do lar, a polícia. Núbia Dagmar Lima dos Santos aparece nestas imagens feitas pela Associação Protetora dos Animais. Este é o local onde eram mantidos os bichos. A ONG resgatou 10 cães e 3 gatos, todos em aparente estado de desnutrição e com sinais de maus tratos. Eles foram levados para esta clínica em Salvador para avaliação. A cadela rosinha está entre os bichos mais debilitados. Um estado de desidratação avançada, a gente pode perceber a presença de vários parasitas, como carrapato, infestação de carrapato, secreção porulenta, enfim, o animal está muito debilitado. A Associação Protetora dos Animais já entrou com uma ação criminal contra a Núbia, mas para a diretora do órgão, a culpa dos maus tratos não é somente da dona do lar. A Núbia vem a responder civil e criminalmente pelo crime que ela cometeu. Agora, eu gostaria de deixar claro aqui também que as pessoas que foram lá, deixaram seus animais, não foram fiscalizar, não foram olhar os animais, o trabalho que a Núbia estava executando, elas também são culpadas. Não é simplesmente chegar e jogar a culpa exclusivamente na Núbia. Houve também negligência por parte dessas pessoas. É, de dado a situação dos bichinhos todos desnutridos, a gente viu aí visivelmente debilitados. Na verdade, a gente fica imaginando o que aconteceu com os outros quase 30 animais que estavam lá no abrigo e que não foram encontrados. Esses, pelo menos, foram resgatados. O Bahia Record termina aqui, fica agora com o Jornal da Record, com as principais notícias do Brasil e do mundo. A gente encerra essa edição com imagens de um flagrante, de um belo flagrante. Dois golfinhos se exibindo nas águas quentes da Bahia de Todos os Santos. Olha esse, com um peixe na boca. Uma boa noite pra você, ótimo fim de semana. Até segunda. Tchau.